Amigos internautas, a senadora Lisiane Gama revelou-se o pior tipo de soldado que um combatente pode ter ao seu lado em uma trincheira no fronte. Um transfuga. Transfuga é o soldado que, durante a batalha, abandona suas fileiras e muda de lado para servir ao exército inimigo. Foi exatamente isto que a Lisiane fez. Em um movimento vil e repulsivo, ela traiu o senador Everton para aliar-se ao que de mais atrasado existe na política do Maranhão. Isso depois de ela mesma ter lançado a pré-candidatura do colega de Senado ao governo e correr os quatro cantos do Estado ao lado dele, afirmando com entusiasmo que o Everton é o melhor para o Maranhão. A Bíblia diz que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Jornalistas de São Luís dizem que a Lisiane traiu Everton em troca da Secretaria Estadual de Turismo, da segunda suplência de Flávio Dino ao Senado, a fim de acomodar o irmão dela e apoio ao marido, que quer ser deputado. Há duas semanas, o próprio marido de Lisiane, o empresário Inácio Melo, teria procurado o Dino e pedido a primeira suplência para si. Ouviu um não como resposta. A postura da senadora Lisiane Gama, que se diz evangélica, é ao mesmo tempo decepcionante e lamentável para dizer o mínimo. É a perpetuação do velho estilo de fazer política no Maranhão. E isto explica por que um Estado tão rico em recursos naturais não consegue superar a pobreza histórica que aflige o seu povo. Sigamos em frente, com força e fé. Atenção do velho estilo de vida. E aí